Acusação de improbidade administrativa contra ex-prefeito da capital é indeferida pela Justiça Federal. Mais uma ação de improbidade administrativa contra o ex-prefeito de Porto Velho, Roberto Sobrinho, foi arquivada por falta de provas. A acusação contra Sobrinho era de enriquecimento ilícito e a condenação seria a perda dos valores ilicitamente acrescidos ao patrimônio particular e a compensação por danos morais. A juíza federal substituta da primeira vara, Grace Anne de Souza Monteiro, entendeu que não há nenhuma prova que confirme o crime e decidiu pelo indeferimento e julgou extinto o processo sem resolução do mérito. Olha gente, esse aqui é um tema que a gente tem que ter muito cuidado, mas muito cuidado. Eu tenho aqui repetidamente falado sobre situações quais a essas, idênticas a essas. O problema não é quando o Ministério Público faz uma denúncia, ele está no seu papel, está no seu direito. O problema está quando nós recebemos essa informação e a gente alardeia. E isso toma corpo. Muitas vezes nós da imprensa já julgamos a pessoa que está acusada, nesse caso as pessoas, os cidadãos, os pais de família, os avós, enfim, são pessoas que têm uma vida. Funcionários públicos, aí, nesse caso também, com uma carreira, e daqui a pouco se vê envolvido em um aranhado, enfim, e aí surge a denúncia, e isso ganha uma proporção que ninguém mais consegue controlar. Vem as redes sociais e aí destrói a vida das pessoas. Milhares e milhares e milhares de compartilhamentos. Milhares. As pessoas em casa recebem isso e já fazem juízo de valor. Já começam a concluir coisas que nem o promotor concluiu, que nem o delegado concluiu, que nem o investigador concluiu, muito menos o juiz, o desembargador, sei lá quem. Mas não, as pessoas se aprestam porque a ordem é destruir reputações. A ordem é destruir quem quer que seja, desde que não seja parente, desde que não seja um amigo, às vezes até o amigo vai junto. Então, eu fico sempre muito reticente quando recebo a informação, e o que eu digo aqui, vocês sabem, porque vocês me assistem todos os dias. Gente, olha, tem acusação, estamos noticiando, mas é o seguinte, essas pessoas podem ainda ser absolvidas, vamos devagar, não vamos cometer nenhum pré-julgamento, enfim, pé atrás. Pois, olha, no caso específico do Roberto Sobrinho, ex-prefeito de Porto Velho, ele foi arrancado da cadeira de prefeito, quando ele alcançava mais ou menos, eu falo mais ou menos porque a minha memória, ela me traz sempre, mas vamos dizer assim, 80% da aprovação da população, 80%. Aprovava a administração dele. Era um candidato em potencial ao governo do Estado. E aí ele foi arrancado da prefeitura em cima de dezenas de acusações, dezenas. Bom, dentre essas dezenas de acusações, isso tudo nós noticiamos aqui, mas sempre com muita responsabilidade. Em meio a essas dezenas de acusações, eu dizia, olha, mas devagar, estamos noticiando, mas não quer dizer que vai ser condenado. Muito bem. Nos últimos dois anos, vamos dizer dois anos, sei lá, eu acho que é isso. Eu acho que já é a décima oportunidade que a gente noticia aqui, ou que o Roberto Sobrinho foi absolvido, ou que o Roberto Sobrinho teve o processo ativado. Muito bem, nós temos isso hoje na rádio, os dinossauros hoje, isso foi tema hoje, boa parte do papo de redação na rádio. O que ocorre é que agora, essas mesmas pessoas que dilaceraram, que destruíram, que arrebentaram, que esculhambaram o Roberto Sobrinho, nas redes sociais, ou mesmo nos seus veículos de comunicação, não vão dar uma linha para dizer, olha, eu estava enganado. Olha, o promotor errou, o Ministério Público Federal errou, as pessoas que fizeram o juízo de valor do ex-prefeito erraram. E se possível ainda, eu imaginaria, poxa, as minhas sinceras desculpas, nada disso, isso vai passar, como se nada tivesse acontecido, e quando você for lá, no Google, você for lá, Roberto Sobrinho está lá, acusação disso, acusação daquilo, não sei o que, não sei o que, o que vai aparecer é só coisa ruim, porque foram milhares de notícias ruins e boa, praticamente nenhuma. Nem para desfazer o mal feito por nós, pobres seres humanos, imperfeitos seres humanos. Isso é muito triste. Eu fico muito indignado, porque nós estamos tratando de seres humanos. O pessoal tem mãe, tem pai, tem esposo, tem esposa, tem filhos, tem netos, tem amigos, tem admiradores. E se passa por cima de tudo, sabe? O importante é destruir, o importante é pecar, o importante é a gente que escreve isso, e ir para o diabo dos infernos. Porque se existe o inferno, essas pessoas que destroem a reputação, vão para o inferno. Nós tivemos aquela notícia lá, lembra daquele reitor lá em Santa Catarina? O cara se matou, se matou, depois chegou à conclusão que ele sempre foi aquilo que se imaginava que fosse um homem íntegro. E eu cheguei a dizer hoje na rádio, eu não converso com o Roberto Sobrinho faz anos, eventualmente, numa ligação, para passar uma informação. Mas, assim, eu tenho a sensação que naquele turbilhão de acusação, ele foi preso, ele foi conduzido. Naquele turbilhão de acusação, eu tenho certeza, Medi Santos, que em algum momento, nem que tenha sido por um segundo, o Roberto Sobrinho deve ter pensado em se matar, sim. Deve ter pensado em se suicidar, em tirar a própria vida. Porque, aguentar, suportar a injustiça, sabe? Isso deve ser um peso que nenhum homem consegue carregar. Não consegue. Não consegue. Porque, sabe? Arrancar de você a sua dignidade, a sua honradez, sabe? Essa é a única coisa que você vai levar embora, quando você for. E tiraram esse direito do Roberto, que agora ele está tentando reconstruir isso. Sabe-se a que preço? Sabe-se lá a que preço? Sabe-se lá quantos médicos ele teve que se consultar? Quantos medicamentos ele teve que tomar para poder resistir a tudo isso? Pois olha aqui, ó. E não é só ele, não. Aqui, a juíza. Eu estou falando isso, gente. Não é pela acusação em si. Porque, isso aí, como eu disse, é um direito que tem o Ministério da Cultura. Tá. Tá bom, fez. Às vezes não precisava ter feito, mas fez. Agora, a gente achar que esse papel, um papel do mundo, ele vai determinar que você é o pior dos seres humanos da face da Terra. Não, porque é o que escreve, né? Infelizmente, é assim. A juíza de direitos, Graciane de Souza Monteiro, juíza federal da primeira vara. Ação movida pelo Ministério Público, ação civil por improbidade administrativa. Contra Roberto Sobrinho, Israel Xavier Batista Silva, perdão, Israel Xavier Batista. Silvana Caval, Herbert, essa mulher aqui foi trucidada. Essa mulher não conseguia entrar no avião. Ela não conseguia andar na rua. Valmir Queiroz de Medeiros, Renato Antônio de Souza Lima e Pavinorte, projetos e construções. Aí vai. Aí vai. E aí, a certa altura, o que diz a juíza? A míngua de elementos necessários para identificar, a míngua com a escassez, com a quase inexistência de elementos necessários para identificar com precisão o ato questionado, a individualização das condutas. Assim como o fundamento dos pedidos determinou-se, ela determinou-se, ao mandante, ao demandante, ao Ministério Público Federal, a que esclarecesse objetiva e sucintamente os fatos. Porque não ficou claro na acusação. Descrevesse de forma individualizada a conduta em proba imputada aos réus. Porque não foi de forma individualizada feito isso, segundo ela. Indicasse quais provas embasam as alegações constantes da exordial e qual o seu conteúdo, porque também não ficou claro. Enfim, e aí vai. Aí ela diz, não houve na espécie a indicação de fatos concretos que demonstrassem, ainda que minimamente, ainda que minimamente. Ainda que numa réstia, a atuação de agentes públicos nos atos tidos, nos atos tidos, como improbos. É a juíza que está dizendo isso aqui. Não é o advogado do Roberto Sobrinho. Não é? É a juíza. E aí vai. Ação de improbidade administrativa, exclusão de réu por ilegitimidade passiva. A ausência de descrição dos atos cometidos pelo recorrido. Manutenção da decisão. Inexistência de provas. E aí, no final, ela diz. Sante o exposto com base no artigo 330, ensino 3 do Código de Processo Civil, indefiro a inicial e julgo extinto. Acabou. Escafedeu-se. Arquive-se o processo sem resolução de mérito e por aí vai. Agora eu queria pedir, por favor, você que compartilhou isso aqui, você que deu opiniões, olha, você que viralizou isso aqui na internet, lá atrás, quando houve a notícia, você que deu opinião sem ter lido nada, acusação, você que se apressou, se adiantou a juíza, você que foi injusto, você que foi pecador. Faça algo que possa ser digno de uma pessoa de boa índole e de caráter. Vá agora na sua rede social. Ligue para o seu vizinho, pegue o telefone, ó, fulano, quero te dizer o seguinte. Nesse caso, eu não sei os outros, os outros, eu estou falando desse para trás. Olha, esse aqui, o Roberto Sobrinho não tem nada a ver com isso. Nem o Roberto Sobrinho, nem o Israel, nem a Silvana Cavol, nem o Valmir Queiroz, nem o Renato Antônio de Sousa Lima. Eles não tem nada a ver, eu me enganei. Eu fui injusto. Eu fui canalha. Eu fui crápula. Eu fui... Diga tudo isso. Deus está ouvindo. E quem sabe Ele vai te perdoar. Mas faça isso. Vá na sua rede social. Tem mais, sabia disso? Tem mais oito dessas que estão saindo. Mais oito, iguais a essa. Com a mesma sentença. Mais oito acusações contra o Roberto Sobrinho. Então, eu sei que o tempo está correndo, mas esse jornal tem que se prestar para isso. Nós não estamos contra as fake news. Nós estamos tratando aqui da reputação de uma pessoa. Isso é muito mais sério do que a vida da pessoa. Eu recebi no meio do programa de hoje, na rádio, Emerson Castro, que foi vice-prefeito e depois foi o prefeito que subsedeu ao Roberto Sobrinho. Quando eu assumi a prefeitura, jamais me passou pela cabeça criticar qualquer coisa do Roberto. Assumi e sempre me posicionei de que reputava ele uma pessoa de bem. Emerson Castro, que é de outro partido, que hoje, inclusive, estão em palanques separados, distantes. Tive problemas com algumas poucas pessoas na administração municipal, mas não com o Roberto. E sempre o via trabalhando e cuidando da sua família. Está aí um depoimento grandioso do Emerson Castro, ajudando a reparar a imagem de uma pessoa que foi destruída. Teve a sua cabeça decepada por nós, população. Claro que não é por todos, mas é como se fosse. E eu recebi outra aqui, do Emanuel. Recebi dezenas, mas eu estou pegando aqui algumas. Emanuel Nery. O Emanuel Nery mandou dizer o seguinte, escreveu o seguinte, li na rádio. Dessa operação, até hoje, sequer há denúncia. Além dele, muitas outras pessoas que tinham possibilidade de construir carreira pública, tiveram frustrada e modificada a sua trajetória. Arbitariedades e abusos de poder são algumas das qualificadoras das ações que permearam o fim do mandato do ex-prefeito em 2012. Por isso digo que é preciso ter cautela antes de acusar alguém. O tempo é o senhor da razão. Infelizmente, a linha que ele segue não permite voltar no tempo e reconstruir o passado. A operação Vórtice, até hoje, não resultou em nenhuma ação penal. Pobre Roberto Sobrinho e esses outros que pagaram um preço muito caro. Lamentavelmente. E aqui, nós nos prestamos a colocar ordem nas coisas. Doa a quem doer. Lamente quem lamentar. Está acabando, eu sei. Me desculpe, mas eu não posso. Quero só agradecer aqui ao Cleve Serafim, ao Benin Andrade, ao seu Zé Moraes, pelas palavras de vocês. Roberto Sobrinho, se lê, se isso ia gostar. E se emocionar.